O mais recente caso de racismo aconteceu no Paraná. Uma juíza de Curitiba declarou em sentença que um homem negro era criminoso devido à sua raça. Na sentença, que é de junho, a juíza Inês Marchalek Zarpelon, da primeira vara criminal de Curitiba, aponta que o réu é primário e que não tem antecedentes. Mas diz que Natan Vieira da Paz, que é negro, é seguramente integrante de um grupo criminoso em razão da sua raça. A juíza cita em outros dois trechos a raça de Natan. O homem de 42 anos foi condenado a 14 anos e dois meses de prisão por organização criminosa e roubo. A advogada dele acionou o Conselho Nacional de Justiça para que o julgamento seja anulado por conta do racismo praticado pela magistrada na sentença. A Corregidoria Geral da Justiça apura o caso. Além de Natan, outras seis pessoas foram condenadas na mesma ação. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.